a apresentação para vocês e quero agradecer também a vocês por estarem aqui prestigiando meu nome é Daniel Petrini, eu sou da Samsung da área de desenvolvimento de aplicação para Smart TV e eu vou mostrar aqui para vocês, junto com meu colega Ivan Vieira maneiras de fazer, de efetuar o desenvolvimento para Smart TV a gente teve um problema técnico aqui, infelizmente a gente não vai poder mostrar uma das apresentações mas a parte dos tutoriais, que acho que é a parte mais interessante a gente vai conseguir mostrar para vocês e como já decorreu um tempinho, eu vou falar mais rapidamente de uma parte introdutória aí depois o Ivan entra mostrando o SDK um exemplo de código fonte real mesmo para vocês perceberem então eu vou usar uma apresentação aqui que infelizmente vocês não vão poder ver mas vai ser a minha guia eu queria começar falando um pouco do desenvolvimento de Smart TV a gente é da Samsung, mas a gente é de uma área o departamento de pesquisa e desenvolvimento a gente está envolvido com o desenvolvimento de aplicação Smart TV desde 2009 na ocasião a gente lançou os primeiros aplicativos de conteúdo local junto com o Terra, a Lilian estava aqui com a gente agora há pouco esses aplicativos, eles foram lançados e eles consistiam de acesso a notícias de texto imagens e de previsão do tempo era tudo muito simples mas a própria interface da TV 2009 era muito simples então, assim, a Samsung lançou esse serviço global de internet TV em 2008 em alguns poucos países como Coreia e Estados Unidos e em 2009, já na segunda geração mais alguns países foram acrescidos e entre eles o Brasil e assim por diante essa cobertura foi aumentando com o passar do tempo no ano seguinte incluindo mais países da América Latina etc e assim por diante hoje está presente em quase todos os países e a gente constata também tendo estando envolvido com isso desde o começo uma evolução muito grande na plataforma de desenvolvimento no começo, quando a gente se envolveu aqui no Brasil com isso não existia nem o SDK para desenvolver a aplicação era o editor de texto, criava o código e rodava na TV direto aí claro, depois de uma grande facilidade apareceu o SDK que não era tão importante pelo editor mas porque tinha um emulador aí no PC a gente conseguia fazer o desenvolvimento da aplicação e testar na TV eventualmente e aí começou o grande volume do desenvolvimento em massa dentro do desenvolvimento para Smart TV assim como qualquer sistema computacional a gente tem diversas camadas de software no caso da TV Samsung a gente roda em cima de uma camada de web browser é como se tivesse lá um web browser embutido na TV que está rodando a aplicação ou seja, a aplicação na TV Samsung ela não está rodando no sistema operacional como tipicamente acontece em smartphone ela está rodando em cima de uma estrutura de browser por isso a nossa principal linguagem de programação é o JavaScript e a gente suporta também Flash e algumas outras tecnologias web e devido a isso a gente para executar alguns tipos de aplicações como vídeo por exemplo a gente precisa que esse formato de vídeo ele seja aceito pelo codec da TV a TV ela tem uma linha evolutiva a TV digital de suportar os codecs da família MPEG então a gente sempre suportou o MPEG 2 o MPEG 4 que é equivalente ao H.264 e assim por diante e a gente suporta também alguns formatos mais típicos da web como os codecs Flash e VP6 eu não sei se isso daí é muito técnico para vocês mas é para explicar um pouco do que é feito uma aplicação de Smart TV eu comentei um pouco aí que antes a gente fazia o desenvolvimento na TV direto sem PC aí depois a gente começou a fazer o desenvolvimento com SDK e o emulador e a gente usa a linguagem JavaScript e agora eu estou falando um pouco do vídeo como que a gente roda o vídeo na TV e o vídeo ele tem um outro componente também que eu vou rapidamente mencionar que é muito importante aí na questão do Smart TV que é o DRM que é o certificado de direito digital assim, aquela verificação que eu tenho que fazer para cada mídia que eu vou tocar como por exemplo de vídeo se o usuário está cadastrado para acessar aquela mídia a gente sabe que no mundo PC assim, tem diversas maneiras de acessar o vídeo os vídeos são distribuídos de uma outra forma mas no caso da TV necessariamente o vídeo ele tem que passar pela autorização dos detentores de direitos e assim por diante e para que seja possível que esse vídeo execute na TV você tem que estar em conformidade com esses protocolos de segurança então para você tocar um vídeo na TV se for um vídeo de direito protegido além de atender o suporte do codec de vídeo você também tem que atender o suporte do direito digital existem alguns formatos aí que não sei se é muito familiar para vocês mas como por exemplo o formato Widevine que é um formato que se não me engano agora o Google é o detentor dele ele já teve uma parceria com a Samsung existe o formato Play Ready que é o formato da Microsoft e alguns outros formatos menos utilizados como por exemplo o formato Flash para TV aí para a criação de aplicações bem comercializáveis no caso da TV que é muito focado no vídeo como por exemplo o Netflix você tem necessariamente que se envolver com essas questões aí do direito digital e da codificação de vídeo um último ponto que eu queria mencionar com vocês antes de passar para o Ivan é sobre a parte do desenvolvimento em si como que é feito o desenvolvimento na Samsung aqui a gente utiliza um SDK que eu já mencionei para vocês esse SDK ele está evoluindo muito cada vez adicionando mais recursos como por exemplo na última versão do SDK que é o 4.0 ele já suporta para desenvolvimento os recursos de gesto ou seja, vocês sabem que a TV ela suporta aquela comunicação com gestos lá para você ativar a aplicação para você controlar a TV controlar o volume agora isso daí já está integrado até no SDK para você testar antes a gente tinha alguma aplicação também já com gesto mas não estava integrado no SDK e além do SDK como que é o dia a dia do desenvolvedor o desenvolvedor usa o SDK ele cria aplicação ele acessa um site que chama www.samsung.com depois o Ivan vai mostrar o link para vocês e aí nesse site além de abaixar o SDK claro o usuário tem acesso a dezenas centenas de tutoriais por exemplo um tutorial para criar um vídeo um vídeo simples onde você no servidor local põe o vídeo e toca na TV uma aplicação de tutorial além disso tem inclusive o tutorial para DRM que eu mencionei aqui no caso um exemplo do Play Red a Microsoft ela tem alguns vídeos de teste então você consegue em uma aplicação teste rodar um vídeo com DRM ele vai buscar uma licença lá no outro servidor você está com um usuário de teste e funciona e nesse SDK são adicionados diversos recursos como por exemplo o que a gente tem controle de hardware a gente tem módulos de software nesse SDK que controlam por exemplo joystick que controlam por exemplo equipamentos médicos existe uma interface que via USB via Bluetooth a gente consegue controlar aqueles dispositivos de de medicina caseira como por exemplo medidor de pressão ou então balança eletrônica e assim por diante tudo por meio do SDK para criar aplicação para TV um último ponto que eu quero mencionar sobre vídeo também que vídeo é muito importante são as tecnologias de adaptive streaming ou streaming adaptativo que é aquela que de acordo com a velocidade da banda ele regula a velocidade de acesso que você vai fazer no servidor aí o que acontece se você tem uma banda que é nominal 2 megabits por segundo ela pode estar lá acessando a 600k 700k você vai pegar uma mídia codificada naquela nessa taxa nesse bit rate se você tem uma conexão maior 10 megabits ou maior você já vai poder pegar a codificação de 1.2 mega ou até 2 ou talvez até um pouco mais para assim pegar um vídeo de alta definição ou seja você está assistindo um aplicativo de vídeo sob demanda a gente já tem diversos disponíveis na plataforma e você vai estar assistindo o seu vídeo e mesmo que tenha uma flutuação na sua rede que acaba sendo muito comum você não vai ver aquele sinal de loading inteligentemente a aplicação conversando com o servidor ela percebe que a taxa de conexão diminuiu então ela manda um comando para o servidor e ela troca a mídia que ela estava dando play ela pega uma mídia codificada em velocidade mais baixa aí o que acontece a TV perde um pouquinho de definição na tela mas você não perde o filme ele não bloqueia nada a gente lembra antes conexão lenta até o YouTube ficava dando load na tela agora assim a gente assiste até um filme de qualidade de estúdio de Hollywood se você tem a conexão ele fica HD e mesmo sendo HD se a conexão flutua ele vai adaptativamente baixar o bitrate e continuar assistindo e aí quando a conexão volta ao normal ele volta lá em cima tá isso daí é uma das principais tecnologias de vídeo e vídeo sendo uma das principais tecnologias atualmente para a gente desenvolver para a TV o principal foco a gente como o pessoal comentou aí na apresentação de antes a gente vislumbra aí um futuro bastante grande para games também integração com outros devices convergência entre TV e celular e outros dispositivos e sempre pensando pessoal que a gente considera isso como uma opção de escolha tá você na sua TV você tem tanto programas de broadcast você tem programas de provedores de internet você tem jogos disponíveis ou seja são mais opções que você tem para poder utilizar em casa tá bom agora eu quero abrir para o Ivan o Ivan vai fazer uma apresentação para vocês mais sobre assim um tutorial enquanto ele vai ligar no computador se alguém tiver uma dúvida ou quiser fazer algum comentário pode pode falar que a gente procura responder tá oi oi sempre que falam aplicativo para TV e tudo mais chego a mencionar os jogos na área de games só que sempre que mencionam mencionam o games mais no modelo on live que é mais por streaming né as TVs que estão saindo hoje já para desenvolvimento com aplicativos elas tem qual é o poder computacional delas e elas tem uma GPU integrada para pelo menos o mínimo de computação gráfica assim de processamento gráfico posso ter nela alguma coisa do tipo para a realidade aumentada esse tipo de coisa tá legal boa pergunta eu vou responder em duas partes primeiro de software e depois de hardware na parte de software isso está tornando uma tendência muito forte para a gente então para você ter uma ideia na nossa plataforma 2013 a gente já está integrando tecnologias relacionadas a HTML5 como WebGL que permite fazer a criação de gráficos 3D na TV e também de WebSockets que permite a utilização de jogos online assim de interatividade muito grande isso daí já indo para a tendência de jogos mas realmente quando você coloca para a parte de hardware a TV do mesmo jeito que eu comentei que tinha aquela linha evolutiva do MPEG que são protocolos de vídeo a TV ela tem uma linha evolutiva de hardware de ser baixo custo ou seja a TV sempre teve uma característica de minimizar o custo isso daí é característica da indústria de consumo eletrônico para ter o custo baixo da placa do hardware em si então o que acontece a gente não tem uma GPU na TV atualmente mas a gente procura cada vez mais aprimorar a CPU principal agora a nossa TV do ano passado gera dual core e agora ela é quad core a gente pode dizer que a CPU principal da TV ela é equivalente do smartphone última geração ou do tablet última geração tá legal mais um bom boa noite boa noite gostaria de saber a interatividade entre modelos de televisão e outras marcas se eu desenvolver um software para uma televisão Samsung por exemplo se eu vou conseguir instalar esse mesmo software numa televisão LG ou então em outra outra versão da TV modelo 2009 2010 2011 tá então no caso a Samsung ela tem uma plataforma que só é Samsung ela é aberta em termos assim de ser JavaScript né JavaScript ela usa padrões abertos mas a metodologia o processo de desenvolvimento integração é só Samsung mesmo assim ela só ela tá na loja Samsung chama Samsung apps você faz o download da loja e instala na TV nesse ponto de vista é igual um smartphone você instalou a aplicação na TV aí tem uma performance melhorada por isso agora do ponto de vista de outro assunto que você comentou é o ah entre plataformas né isso dentro da plataforma ela é suficientemente portável né por exemplo uma aplicação comum ela roda na plataforma 2010 2011 2012 a questão é quando você coloca um recurso novo como gesto e voz aí só funciona a partir daquele momento aquele recurso aí não tem compatibilidade pra trás tá beleza pessoal vou passar aqui pro Ivan agora boa noite pessoal meu nome é Ivan eu rapidamente vou passar pra vocês a gente tá com pouco tempo é primeiramente eu gostaria de dar uma geral na na arquitetura de desenvolvimento tudo isso que foi falado anteriormente sobre a questão de conteúdo né um novo modelo de negócio né esses dispositivos novos enfim tentar passar agora pra vocês como desenvolver pra Smart TV qual que é a arquitetura que é a Samsung né pra Smart TV da Samsung qual que é o modelo qual que é a infraestrutura disponível como o Daniel já citou anteriormente a a plataforma da Smart TV da Samsung ela tem um browser ela roda um browser então quando você desenvolver um aplicativo pra Smart TV você está literalmente desenvolvendo um aplicativo web e você vai embarcar isso na 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 Smart TV da Samsung você vai desenvolver um aplicativo em Flash vai desenvolver um aplicativo em JavaScript utilizando padrão né recursos padrões de mercado por exemplo o JavaScript não é um JavaScript da Samsung é o JavaScript o HTML é o HTML padrão o CSS é o padrão ah eu posso utilizar HTML5 pode utilizar HTML5 ah mas é 100% padrão bom nenhum browser é totalmente compatível com os demais então tem as diferenças que você encontra por exemplo entre o Mozilla entre o IE mas no geral é padrão você tem lá no W3C você pode ter tem as comparações tem as features que são suportadas então você está literalmente desenvolvendo um aplicativo web vai embarcar na sua TV e esse aplicativo um aplicativo tem client onde você vai ter só a funcionalidade dele e o conteúdo vai estar hospedado na nuvem ou no servidor do content provider né do provedor de conteúdo o importante é saber entender que a aplicação é uma aplicação web ela vai estar embarcada na TV e o conteúdo naturalmente vem pela web e onde ele vai estar embarcado onde ele vai estar localizado na internet na nuvem ou um servidor convencional é uma outra coisa importante é o seguinte quando você utiliza eu vou tentar mostrar aqui quando você desenvolve para a Smart TV da Samsung você pode utilizar você não precisa necessariamente utilizar o nosso kit de desenvolvimento o SDK você pode utilizar qualquer SDK que seja acostumado os desenvolvedores principalmente os habituados um Aptana por exemplo aí eu posso utilizar o Aptana pode aí eu posso utilizar o outro editor qualquer pode é padrão a única questão principal é que se você utilizar o SDK da Samsung você tem uma integração com o emulador que ele emula a TV mas no geral é padrão para que fique bem claro isso não existe uma um HTML ou um CSS um JavaScript específico da Samsung é padrão você desenvolve a aplicação embarca na TV essa aplicação vai consumir o conteúdo que vem da internet e pronto padrão eu vou rapidamente mostrar aqui uma aplicação é um sample em que vai ter lá uma lista de filmes essa lista de filmes vem de um XMS que nesse caso eu instalei um servidor web na minha própria máquina para simular porque eu não tenho internet disponível aqui mas é um XML então ele está além do local mas se você colocasse por exemplo uma URL lá o modelo é o mesmo ele faz acesso via Ajax pega essa informação essa lista por exemplo de filmes pegou essa lista você trabalha ah eu vou tocar esse vídeo eu vou tocar esse arquivo de música enfim eu vou primeiramente executar esse é o emulador ele vai carregar a aplicação como se fosse a TV é uma aplicação bem simples depois a gente vai ver internamente o código dela dá uma geral rapidamente no conteúdo então ele mostra lá na esquerda uma lista de filmes nesse caso tem apenas três filmes tem esse plano de fundo aí tem uma barra embaixo onde ele mostra o vídeo selecionado percebam que isso é um sample é apenas para uma demonstração bem simples e disso você pode desenvolver aplicações simples como por exemplo aplicações que mostram notícias que mostram por exemplo informações de tempo ou aplicações mais complexas por exemplo Netflix por exemplo já roda na plataforma ou uma aplicação de banco o Bradesco que é um exemplo disso já roda também na plataforma Samsung ele não abriu aqui o problema de resolução aqui ele deveria colocar um controle virtual controle remoto virtual ele não abriu alguma compatibilidade com a HDMI aqui com o projetor bom ele abriria aqui do lado um controle remoto virtual em que você não está ele abre do lado provavelmente ele deu um tranque não ver se ele vai abrir porque pode ele não não vai não não ele não 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 Esse SDK é baseado no Eclipse, então o pessoal que já desenvolve em Java ou qualquer outra linguagem, PHP, enfim, é a mesma base. E aí foi desenvolvido um plugin para rodar o SDK, para desenvolver a plataforma Samsung. Então, vamos lá. Mas enfim, teria lá então um controle remoto virtual ao lado, fica do lado direito, se fosse um controle. E você tem lá os botões, amarelo, vermelho, verde, os botões que tem no seu controle normalmente, tem o play. Você tem todos os botões, ou a maioria, pelo menos, os botões que você tem no controle real. Por exemplo, quando desse o play, ele iria abrir uma janela ali embaixo de Smart TV e ia mostrar o vídeo. está tocando, selecionado ali e com as setas para cima e para baixo do controle, você selecionaria o vídeo que apareceria ali, embaixo na barra de tarefas. Perceba que isso é bem simples, apenas para demonstrar como funciona. Vamos ver rapidamente como que isso foi desenvolvido. Então, isso aqui é uma aplicação, primeiramente, desenvolvendo em JavaScript, você pode utilizar o JavaScript padrão ou você pode utilizar, né, cru, a partir do zero, ou pode utilizar um framework da Samsung. que ele já cria em formato de cenários. Então, você tem lá os cenários, que seriam as telas. Ele separa o arquivo de HTML, o CSS e você vai preenchendo com os elementos gráficos que você precisa. HTML padrão. Nesse caso aqui, foi utilizado o JavaScript padrão, não foi utilizado o framework. Então, olha a estrutura de uma aplicação já, uma aplicação para Smart TV. Você tem aqui o index HTML, que é o ponto de entrada. Vou abrir um pouco mais essa janela. Aqui você tem algumas bibliotecas da Samsung. Os plugins, por exemplo, plugin de player, plugin de áudio, plugin de rede, dessa forma aqui. Perceba que é totalmente padrão. Aqui foi colocado uma âncora, um anchor, para capturar a entrada de, no caso do controle remoto. Tem três elementos. Um video list, um select video e uma help bar. São aqueles elementos que foram mostrados lá na tela. E para capturar isso, foram adicionadas duas ações aqui. O on-load e o on-un-load. No main on-un-load, você tem aqui, você pega através do DOM padrão, você pega o anchor, dá um focus. Aí você avisa a aplicação que está, avisa para o gerenciador de aplicação da TV, que a aplicação está pronta para ser executada. E daí em diante, você começa a executar a aplicação, começa o seu código normal. Nesse caso aqui, ele inicializa o player. Ele vai setar alguns padrões lá, alguns parâmetros que não vai dar para mostrar agora. Vou mostrar mais ou menos a classe player, que encapsula esse plugin de vídeo. Em suma, aquele init faz isso aqui. É totalmente padrão. HTML, JavaScript, CSS. Ah, pode usar HTML5. Pode, pode usar HTML5. Ah, eu quero desenvolver em Flash. Você pode criar uma aplicação em Flash. Aqui você seta para gerenciar os eventos que ocorrem com o vídeo. Acabou o vídeo, começou o vídeo, deu erro de rede. É dessa forma aqui. Aqui você vai ler, via Ajax, o conteúdo. Você busca o conteúdo, que nesse caso aqui, está internamente na mesma máquina, que foi instalado um servidor web, apenas para a gente não depender de internet. Mas basta você colocar o URL e rebota. Enfim, essa é a estrutura de uma aplicação para Smart TV. Infelizmente, a gente teve que ser bastante rápido. A gente teve pouquíssimo tempo para isso. Mas essa é a infraestrutura de uma aplicação Smart TV da Samsung, desenvolvida em JavaScript. Pode ser desenvolvida também utilizando o framework, como eu citei. Pode ser desenvolvida utilizando, por exemplo, o Flash. Rapidamente, eu vou mostrar aqui, que você cria... Você pode criar aplicação básica, que é essa. Você pode criar aplicação Flash e aplicação JavaScript. Essa básica seria utilizando aquele framework. Não vai dar para mostrar agora. Onde vocês conseguem mais informação. Tutoriais, revisar isso que foi visto aqui. Entrar em fórum. Tem um site da Samsung, que é especificamente para desenvolvimento de aplicações Smart TV da Samsung. Chama-se... A gente costuma chamar de SDF. É Samsung The Forum. Eu vou colocar aqui... O site é esse. www.samsungtheforum.com Nesse site, vocês tem todos os samples. Vocês tem tutoriais. Tem documentação geral. Tem um fórum que vocês podem participar para as empresas que já são... Vocês são funcionários ou empresas que são parceiros. Tente tirar dúvidas internas, que é solucionado por desenvolvedores aqui ou qualquer outro ponto do globo que faz parte, né? Alguma funcionária da Samsung no mundo inteiro. Então, é isso, gente. Desenvolver para Smart TV é desenvolver. Em JavaScript, CSS, HTML ou Flash ou outra tecnologia. Sempre tecnologia padrão web. Então, você pega essa aplicação, você vai desenvolver. Vai passar pela bateria de teste para homologar essa aplicação. Vai para o Samsung Apps. E aí, automaticamente, fica disponível para os usuários. Eles baixam essa aplicação e o conteúdo dela, esse sim, vai estar remoto. Em algum lugar, por exemplo. Ela desenvolveu uma aplicação, como foi o exemplo que deu aqui anteriormente. Por exemplo, para a Ford. Então, a Ford, ou alguém financiado por ela, vai dar manutenção dessas informações, desse conteúdo. E a sua aplicação busca essa informação. Ou seja, a aplicação em si que vai ficar na TV é pequena e padrão web. Então, é isso, gente. Agradeço a atenção de todos. Em nome da Samsung, eu e meu colega Daniel. Nós vamos permanecer aqui mais algum tempo. Se alguém tiver dúvida, desenvolvedor ou não, sobre desenvolvimento de aplicações para Smart TV, ou qualquer outra coisa relacionada que a gente possa ajudar, nós vamos ficar aqui mais algum tempo. Quem quiser, nos procure aqui que a gente vai ter imenso prazer em ajudar aí todo o pessoal. É isso, gente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.